O fato, Leda, é que todas as nossas piores teorias conspiratórias que a gente falava em mesa de bar de brincadeira estão se materializando, a verdade é essa. Todas aquelas teses de controle e o controle mais tosco possível estão em marcha, estão acontecendo na nossa cara e assim, eu acho que uma parte das sociedades está se dando conta e está ultrajada porque os preços pagos são altíssimos mas outra parte não está se dando conta direito então os impostores estão com o campo para trabalhar a Europa, o que a gente está vendo na Europa hoje é isso, é um novo lockdown quer dizer, você tem aí, sei lá, nove meses, talvez, oito meses de experiência, das primeiras experiências de lockdown e você tem, hoje, isso já não é mais achismo, isso é constatação você tem estudos em universidades importantes, sérias tem Stanford, tem UCLA, tem Toronto, todas elas têm trabalhos comparando ali, preto no branco, as áreas que mais tiveram lockdown mais severo com as outras e as áreas que tiveram lockdown mais severo não são as que têm menor índice de óbito então, o que a gente já percebia era que um lockdown assim, discriminado todo mundo em casa sem nenhum critério sem nenhuma racionalidade sem um acompanhamento específico de quem circula quem é risco a gente percebe e entendeu e esses estudos estão confirmando que isso era uma hipótese uma hipótese muito conservadora de todo mundo sem circular para ver se não tem contágio nenhum e isso não deu certo mas a gente ainda vê na França, por exemplo a França está voltando de novo para o lockdown apesar a França está voltando ontem o primeiro-ministro falou até maio de 2021 toque de recolher exato e todas essas medidas assim sem critério algum quer dizer a essa altura uma autoridade deveria trazer o seu laudo assim, olha nós vamos trancar porque nós temos aqui a verificação e a constatação de que esta forma de contenção da circulação resulta em preservação de vidas e não existe esse laudo porque isso não aconteceu dessa forma e no entanto uma parte da mídia da televisão continua meio que chancelando isso e as autoridades estão fazendo e aí eu acho que a gente volta para a sua observação anterior sobre a VAC eu entendi que a gente deva chamar assim com uma abreviação é que assim é esquisito você ter um prolongamento artificial né de um de uma quarentena que não tem seus efeitos demonstrados e você ter uma uma aceleração né da questão da 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 VAC né porque tudo bem todos desejam a VAC né mas desejam a VAC segura eficaz eficaz e isso não acontece rapidinho assim a gente sabe que os testados são principalmente os voluntários são principalmente jovens tem algumas formas diferentes aí de desenvolvimento dela tem o vírus atenuado tem também essa que ataca diretamente na base genética pra suscitar uma uma imunidade e nada disso tem rodagem não existe você colocar isso na rua massivamente sem testes exaustivos então é estranho você prolongar um lockdown sem lastro científico sem demonstração e acelerar essa essa VAC como se ela tivesse vindo segura e eficiente pra salvar todo mundo sim você muda o discurso porque até anteontem literalmente isso ela não tinha uma boa eficácia junto a terceira idade ontem ela tinha uma eficácia ótima até melhor do que em relação aos jovens quer dizer o que que muda de um dia pro outro não é é uma coisa tá uma coisa muito estranha agora eu não consigo entender onde é que eles querem chegar com esse lockdown porque eu comecei a ver no instagram no twitter pessoas dizendo não estranhe se depois das eleições aparecia um lockdown aqui no brasil e não tem nenhuma razão de ser porque o número de contaminados e de mortos está caindo assustadoramente assim né quer dizer não é assustador porque é bom que caia é muito feliz que caia mas está caindo visivelmente a palavra certa é essa visivelmente está caindo visivelmente então não teria sentido o lockdown mas eu estou começando a ver muita gente falando isso é o a gente viu eu estava vendo o programa do do Augusto Nunes ontem o direto ao ponto que entrevistou o governador João Bória e o governador João Bória um dos dos proponentes dos líderes do lockdown no Brasil e um dos líderes da proposta da VAC chinesa e tal ele apresenta uma premissa que não é verdadeira ele fala exatamente isso que sem sem esta VAC não há a possibilidade de uma volta à vida em sociedade dentro de padrões normais isso é uma premissa que ele não tem como demonstrar isso a taxa de letalidade não indica isso os grupos afetados não indicam que toda a população precisasse ser imunizada com esta substância que ainda não existe então a única coisa que a gente é levado a crer é que existe uma conexão entre apresentar essa ideia de que enquanto você precisa estar trancado porque enquanto você não tiver essa imunização essa substância que vai te imunizar você não pode sair de casa senão vai ter a terceira quarta quinta onda isso é mentira isso não está acontecendo ao redor do mundo e o que mais me choca Leda e aí eu acho que essas crônicas elas são são ácidas porque eu acho que o humor vem muito também da indignação e da revolta a gente viu o início das diretrizes tudo bem ali eram hipóteses mas a gente viu rapidamente máscaras caindo tipo um ministro da saúde que tinha ficado ali mais ou menos um mês pregando que as pessoas tinham que estar distantes entre si que não poderiam se tocar que não poderiam conviver em absoluto e de repente ele sai do ministério a solenidade ali o ato pelo menos de saída do ministério ele ostensivamente sem máscara se abraça e se beija com seus auxiliares e depois aparece isso diante das câmeras e depois dentro do ministério dentro do gabinete um ambiente aglomerado todo mundo sem máscara se abraçando e cantando esse cara o Luiz Henrique Mandetta ele fez com a população um escárnio um escárnio com aquele ato então a partir daí a gente foi vendo que existia as pessoas começaram a recitar essa empatia essa ideia da empatia eu vou dizer para você Leda essa palavra as pessoas descobriram essa palavra de repente a gente tem que desconfiar o fake Brasil ele é esse voto de desconfiança nessas artificialidades entendeu de repente as pessoas começam a falar como se fosse coloquial e na empatia que falta de empatia parceiro nunca ouviu você falar essa palavra quem é que botou essa palavra na sua boca então os empáticos que ficaram todos ali no zoom patrulhando todo mundo eram vistos de repente fazendo um jogging na orla fazendo um jogging na lagoa então eu acho que as máscaras eu fiz essa todas as piadas aí são meio enfim indesejáveis mas foi a matéria prima que nos foi entregue as máscaras foram caindo rapidamente uma das crônicas aí está falando disso as máscaras caíram com as pessoas que estavam digamos os humanistas aqueles que vivem gritando a ditadura vai voltar a ditadura vai voltar o fascismo chegou aí quando começou a polícia descer o sarrafo no cidadão arrastar a mulher de biquíni algemar a mulher de biquíni no calçadão cena de ditadura esses humanistas sumiram eles sumiram desapareceram e até hoje eu estou procurando gostou do corte que você acabou de ver vale a pena conferir com certeza então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli é claro que a entrevista completa você vai conferir no youtube Leda Nagli canal Leda Nagli do youtube você não pode perder de jeito nenhum valeu estou te esperando hein vem nessa tchau 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 tchau